Ae gente, nós estamos aqui a próxima Areia Alvas Hoje é domingo, 18 São que horas estão aí? 5 e... 5 e 13 5 e 13, gente, olha aqui, coisa linda Uma névoazinha aqui, olha Show, olha ali Show de bola, gente, olha aí Mato abrir isso aí, você ia ver Como é que está aqui, olha aí Pegou legal, pegou Olha aí, gente, olha Show de bola, menina Aqui está forte Olha aí, aqui na praia, aqui, do lado da praia Bem friozinho Show Olha aí, Carlinho, aí Show, papai Está achando aí do nevoelho, Carlinho? Muito, muito, muito lindo Muito lindo Muito lindo Show de bola, né? Está faltando a galera É verdade É verdade Não tem pra isso aqui Resistir aqui não é todo dia não, viu, gente? Está aí Não tem que ver nada ali, olha Fechado É aqui Show, 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 show Aqui está mais forte, viu É aí, gente É aí Aqui pra praia Show de bola E ali E ali parece que Que te balta Está maior, viu Nevoeiro Aí Carlinho vai entrando No nevoeiro, gente É ali Não tem pra ver mais Aqui está mais forte Muito forte Muito forte aqui Show de bola, né, não? Tipo, nossa região Pois é É, nevoeirozinho Só da Só da Da boina Friozinho Aqui está forte Aí pra dentro do mato Aqui também não é história Porque a gente Quando entra dentro dele Aí Aqui Não está muito forte Assim, mas Mas visualmente A gente não vê nem As árvores mais Deixa eu ver Se abre ali Aqui, ó Mas como é que está aí O areal Não vê mais nada Esses buracos Será cheio de buraco Aí eu estou Fazer um vídeo Balança Que nem presta Beleza, é isso aí, gente Hoje, domingo Dezoito De abril Dois mil e vinte e um 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 Re grants Se só Dois mil e vinte e um